Olá amadas, olha nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu tô aqui me arrumando, eu vou num casamento hoje um casamento de uma seguidora aqui do canal, olha só que lindo olha só, tudo começou, ela escreveu pra mim pelo Facebook que ela tinha um sonho muito grande de me conhecer do canal e a minha mãe começou a escrever pra ela ah, então a Patrícia vai realizar seu sonho ela vai lá no seu casamento, deu mãe então você vai comigo no dia do casamento, que vergonha e daí ela ficou toda feliz, eu falei assim não acredito que a Patrícia vai vir no meu casamento e então hoje é o grande dia do casamento dela, dessa seguidora nós estamos aqui nos arrumando, então vai eu e minha mãe lá fazer essa surpresa pra ela, então eu quero que vocês confiram aí tudo certinho, tá bom? então quem vai junto vai ser a mãe, olha só minha mãe, o Evilton e aí é muito longe? Você já pegou o endereço? dois quilômetros e trezentos metros dois quilômetros daqui? dois quilômetros daqui? olha que beleza, então é bem pertinho é... porque assim, ó a seguidora começou a conversar com a minha mãe lá no Facebook e elas parece que viram que moravam perto daí eu falo assim, não, a Patrícia vai porque é muito perto daí por isso que tá tudo certinho, né? por isso que eu vou conseguir estar presente aí pra prestigiar o casamento da Kátia, né? da seguidora Kátia eu não vejo a hora de chegar lá, que ela deve estar linda, né? vocês vão acompanhar também então, olha só comprei um presente também pra ela, né? um aparelho de jantar, vou deixar a foto aí pra vocês e eu acho que ela vai gostar, né? não vejo a hora de ver a reação dela, né? da foto o que você acha? mas você acha que ela vai gostar? vai acabei de chegar aqui no casamento da Kátia e... estamos aqui na expectativa, né? da noiva chegar e eu lembro que quando nós estávamos conversando lá no Facebook ela falava assim pra mim Patrícia, mas eu tô com vergonha porque meu casamento vai ser bastante simples eu falei assim pra ela Kátia, não se preocupe o importante é que você vai se casar essa data vai ser linda e eu quero ter a alegria de estar lá pra prestigiar e esse dia chegou e daqui a pouco vocês vão acompanhar eu vou conhecer a Kátia pessoalmente eu não conheço ela assim, né? conheço só lá escrevendo ela escrevendo pra mim tirando dúvidas assim que nem vocês e hoje eu vou poder conhecer ela pessoalmente poder dar um abraço e prestigiar estar do ladinho dela, né? nessa data tão linda tão especial que é o casamento tudo embora que é que é o casamento onde tu porque você fala Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite Me senti muito honrada por estar aqui em casa Um dia tão lindo, tão especial Que vai ficar marcado somente no seu coração Me sinto muito honrada de poder fazer parte desse dia Na sua vida Porque a música é muito simples Mas quando nós falamos de amor Não existe algo mais subido que o amor Eu vou pedir a mim Ter você, minha seguidora E hoje estar aqui Amados, eu tenho uma grande alegria Eu tenho um canal sobre tudo E a Carta escreveu pra mim no Facebook Que era um sonho muito grande Eu conheci E eu ficava tirando as dúvidas E a minha mãe entrou assim Você conhece a Pátia? Então ela vai ser casamento Ela vai Eu falei assim Não é ela? Então você vai junto E hoje eu vou estar aqui E que o nome do Senhor Venha ser exaltado na união de vocês Você está linda Você está muito elegante Tenho certeza que essa pátia é linda Com certeza Essa linda Essa linda É você que precisa virar Só um de frente Para a outra E essa linda É uma do coração Como você Você falou pra ela E ela falou pra você É uma do coração Que eu não te enganou E eu não te enganou Pra expressar o amor Que eu vou levar em mim Eu toda a vida Que maior produto de amor eu posso te dar Pelo nosso amor eu vou orar Prometo em te picar Nosso lar Enquanto eu respirar Eu tudo também Então São Beto em meu pão Perdi a Deus Esse amor que você vê Nos olhos meus Repenho Me cavaleão Pagam Me fazê Pura Por toda a vida Me cavaleão Pagam Me fazê Tura Por toda a vida Pagam 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 E como que ela fez? Ela te achou no Facebook? Ela que me achou. Procurou porque ela não estava conseguindo falar comigo. Ela precisava falar com você. Ela viu lá que você era minha mãe? Sim. Ela entrou em contato? Entrou em contato no message. E a gente ficou conversando, conversando. Daí você puxou a minha orelha pra me responder ela. Isso. Exatamente. Falei assim, Patrícia, a menina lá tá desesperada querendo falar com você. Será que dá pra você falar com ela? Foi com muito carinho que nós fomos lá, né mãe? Sim. A gente até ficou bem emocionados, né? Nós ficamos bastante emocionados porque... Um sonho de uma seguidora realizada. Um sonho. Era um sonho dela, né? Se você tem esse sonho, acredite. Você vai conseguir. Fala comigo que eu dou um jeito. Ô, mulher. Mas é isso aí, meninas. Um grande beijo no coração de vocês. E que... Se você ainda tá... A tentativa, tá triste, né? Porque você acha que o seu sonho nunca vai se realizar. Que nem a mãe falou, persistir, né? Essa palavra persistir é em todos os sentidos, né? Persista, persista. Que tenha certeza que o seu positivo logo, logo vai chegar. Tá bom? Uhum. Ah! Tem mais recado. E se você não tiver conseguindo engravidar, nunca usa bege marrom. Olha lá. Lingeries coloridas. Chores, cores chamativas. Nada de pôr preto, porque preto não é colorido. Preto é preto. E branco é branco. Cores vibrantes, laranja. Amém. Ai, eu não vou dar notícia. Isso, comendo isso. Querem falar com a Patrícia? Me sigam lá no Instagram. 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 Me sigam lá no Instagram.